É claro que é o toque, né pê? Lá que eu cheguei no baile doido, eu disse hiroque quando eu avistei Uma luz tão linda e forte, será que era um anjo? Será que eu já pensei? Era um sorriso lindo e um cabelo, logo que eu me impressionei O corpo sarado, eu fiquei vidrado, acho que eu me apaixonei Logo vi que ela encanta e quando ela dança chama a atenção Já dançou um funk, um samba, os caras ficam olhando mas não põem a mão Percebi que ela encanta e pedi pro DJ Ruivo trocar o som Fica preparada, que eu tô preparado pra dançar um ragatom Minha, é só tu se jogar, dá a mão e vem pra cá Mudou no meu corpo, suado, seu corpo sarado e começa a dançar Cola a cintura em mim, rebola gostoso assim Puxou de cabelo, a mão no joelho e termina com um quadradinho Minha, é só tu se jogar, dá a mão e vem pra cá Mudou no meu corpo, suado, seu corpo sarado e começa a dançar Cola a cintura em mim, rebola gostoso assim Puxou de cabelo, a mão no joelho e termina com um quadradinho Puxou de cabelo, a mão no joelho e termina com um quadradinho Puxou de cabelo, a mão no joelho e termina com um quadradinho Puxou de cabelo, a mão no joelho e termina com um quadradinho Obrigado.